Feira Livre em Paracatu volta a funcionar neste sábado. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias da Secretaria Municipal de Agricultura. E é uma notícia boa. A Prefeitura Municipal de Paracatu divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 14, um novo decreto liberando atividades de feiras livres e determinando as regras. Dentre as determinações, fica estabelecido que as feiras só poderão acontecer com a autorização e acompanhamento da Secretaria Municipal de Agricultura, com horários entre cinco horas e meio-dia. Está proibido consumir qualquer produto no local, como alimentos, bebidas. Será obrigatório o uso de máscara e disponibilização de álcool ou álcool em gel 70% para uso dos feirantes e também dos clientes. É permitida exclusivamente a comercialização de alimentos destinados ao consumo humano, ficando proibido o preparo e a comercialização de lanches, bebidas e refeições, com exceção para fritar pastéis no local. Haverá atendimento preferencial para idosos e pessoas do grupo de risco no horário das sete às oito horas. O secretário de Agricultura de Paracatu, Everton Luiz, tem um recado a você, ouvinte do Paracatu Rural, e para toda a população que quer participar desta feira. Um bom dia, Francis, um bom dia, ouvintes do nosso programa Paracatu Rural, Boa Vista FM. Estamos aí para passar mais um novo recado, que é referente à abertura da feira. A feira, neste próximo final de semana, no sábado, dia 16, vai estar em funcionamento. O município está fazendo todo o investimento possível para dar segurança às pessoas que vão participar, tanto aos feirantes quanto aos clientes, à população de forma geral. Vai estar sendo investido em tapumes para poder a gente fechar a rua e controlar a entrada e saída de pessoas, assim como é feito em supermercados. A gente vai ter um número limite de pessoas que vai poder estar transitando dentro da feira. Nós vamos ter também a organização de filas de atendimento dentro da feira, com marcação horizontal no chão, para que a pessoa espere no seu local o atendimento local na fila. Vamos ter também distanciamento mínimo entre as barracas, de 3 metros, para dar segurança também. Nós vamos ter fiscais da prefeitura passando orientações e também vendo a questão da regularidade do atendimento ao decreto, que foi publicado ontem. Temos também que informar que os feirantes já estão bem cientes do que deve ser feito, para que não haja nenhum problema e que possa ocorrer um novo fechamento da feira. Então o que a gente deseja é que essa feira seja reaberta e que seja um sucesso. E que traga justiça também para que os feirantes possam estar comercializando seus produtos, assim como os mercados. Então esse trabalho vai estar sendo feito, a Secretaria de Agricultura vai estar bastante empenhada nisso, ajudando com toda a organização. Então é isso aí, a prefeitura vai fazer todo o trabalho, tanto de limpeza quanto de fiscalização dos trabalhos da feira. Vamos pedir o apoio à população também de Paracatu e aos feirantes, para que a gente consiga fazer essa feira bem organizada, evitar tumultos, evitar de ficar fazendo algo desnecessário lá dentro, ser o mais breve possível. E dizer que eu gosto de levar a minha família no final de semana, para poder comer um pastel, tomar um caldo de cana, comprar umas verduras. Mas infelizmente, nesse momento, a feira ainda não é um local para lazer. A feira é local para a gente ajudar a agricultura familiar a estar comercializando seus produtos. Então vamos evitar de ir a família inteira para a feira, vamos uma pessoa ir comprar o que precisa para todo mundo, está ok? Então vamos fazer esse trabalho de conscientização, e vamos fazer a feira ser um sucesso e mantê-la aberta pelos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E estamos aí para maiores informações na Secretaria Municipal de Agricultura. Portanto, amanhã, se você vai para a feira, tome todos esses cuidados para poder participar e aproveitar, e é claro, valorizar a agricultura familiar da nossa cidade. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho, e compartilhe este vídeo com seus amigos, para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural